Nós, goianos, né, Fred, temos aí raízes fortes no campo. Só que de uns tempos pra cá, alguns anos aí, a vida na zona rural tava ficando complicada. Índices de roubo, furto, enfim, violência, estavam crescendo bastante e deixando a população rural assustada. De uns tempos pra cá, a coisa vem melhorando. Uma nova orientação, um novo trabalho da polícia, das forças de segurança, tanto a polícia militar como a polícia civil, tem tentado salvaguardar mais o campo. E a boa notícia, inclusive eu tô aqui no Batalhão Rural, é trazer que essa política de segurança pública, também voltada pra apoiar o pessoal do campo, tem funcionado. E o balanço é positivo. Tá aqui comigo o Tenente Espíndola, a gente tá aqui no Batalhão Rural, e ele vai dar mais detalhes sobre esse novo momento e esse balanço positivo, né, Tenente? Que, felizmente, nós estamos aqui pra noticiar. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite, Fred. Boa noite a todos os telespectadores. Então, eu atribuo essa gradativa e inexorável redução dos índices de criminalidade no campo ao nosso serviço de proximidade com os produtores rurais. Com as nossas ações preventivas de monitoramento de suas propriedades, bloqueios, abordagens, visitas comunitárias, visitas solidárias e, sobretudo, as nossas reuniões comunitárias que realizamos mensalmente, nós ganhamos a cada dia a confiança do produtor rural e, com isso, a gente aumenta a sensação de segurança e, conforme os dados mostram, a segurança real no campo. Como é que o Batalhão Rural hoje ele tá, né? A gente tá aqui no destacamento aqui na central, na verdade, aqui no setor Campinas, na Avenida Leste Oeste, mas o Batalhão Rural tem que estar presente aí nos 246 municípios goianos, né? Como é que vocês fazem essa organização pra estar próximo ao homem do campo e fazer também a polícia rural uma polícia também comunitária? Sobre a distribuição, o Batalhão Rural, ele tem seis companhias destacadas com homens específicos para aquele ambiente, para aquela distribuição, aquela regional, de forma que a gente tem condição de alcançar todos os municípios goianos. Hoje, como é que tá esse balanço, né? Inclusive, a gente veio divulgar ele. Quais são esses números positivos, Tenente? De 2019, para comparação do ano 2019 com o ano 2020, tivemos a redução de 40,5% no índice de criminalidade. Esse ano 2021, comparando os primeiros seis meses com os primeiros seis meses de 2020, nós já estamos com 37% de redução no índice de criminalidade. E isso indica claramente que até o final do ano superaremos a marca anterior. Inclusive, eu estive, né, em campo, nossas equipes da Record TV Goiás, durante a cobertura do caso Lázaro, e posso atestar, porque eu tive proximidade, inclusive com o comandante da regional lá, quero mandar um abraço pra ele, a importância desse trabalho do Batalhão Rural, e eu pude constatar ali em loco, essa proximidade, né, dos policiais com as pessoas ali do campo. Essa é a tônica, né, Tenente? Positivo. A gente cria um vínculo de confiança com o proprietário rural. A gente cadastra a propriedade dele, conhece o proprietário, conhece a sua propriedade, seus funcionários, e conhecemos, inclusive, os seus bens, sua marca de gado, seu maquinário e a atividade que ele exerce. Com isso, a gente vira um amigo. A gente cria um vínculo de segurança e de confiança com esses produtores rurais. Muito obrigado, Tenente Espíndolo, obrigado, pessoal do Batalhão Rural, sempre muitos solistos. E é isso aí, né, Fred? O Goiânia, ele tem suas raízes no campo, e o produtor rural, o homem do campo, ele tem que ser assistido, e é esse trabalho que a Polícia Militar está fazendo. E eu gosto de uma roça, viu, Fred? Só que terra eu só tenho só nas unhas, não tem terra nenhuma pra isso. Se alguém tiver uma e quiser me chamar... Sim? Só pra complementar aí, eu quero enfatizar que nós temos atuado em conjunto com a Polícia Civil, que corroboram as nossas ações e dão continuidade às investigações, e com isso temos desarticulado no nosso Estado grandes quadrilhas especializadas em roubo no campo. Aliás, né? E nós temos o nosso serviço de inteligência também, que não pode ser esquecido, que tem a expertise de... a maior do país, que inclusive nós somos referência nacional e até internacional nesse tipo de policiamento. Nós temos o nosso serviço de inteligência capacitado e muito eficiente no levantamento de informações desse tipo de crime. Isso mesmo. Obrigado. Inclusive, eu já sei que o policiamento rural aqui de Goiás está servindo de exemplo, viu, Fred? Para polícias aí em outras unidades da federação. E é claro, esse trabalho cada vez mais integrado entre as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Federal, enfim, todas as forças de segurança é que tem gerado aí esses resultados positivos.